Onde? Médico Você escolheu Seu turno Amplificador adquirido Amplificador A porra Tá rolando teco aqui já Tá ouvindo? Tá aqui perto de mim Oh, vamo ali, vamo ali, tá aqui do lado o bagulho Vamo Nossa, aqui do lado Podem fazer uma visita Tô vendo Ai ai Bônus de sobrevivência Ai ai Tomei, me expandi Armadilha explosiva adquirida Mais ou menos onde? Consegue marcar? É nesse compound aqui Algum lugar do compound Tá Nossa, tomei uma só e me fodi Acabou Acabou pra mim Ele tomou muito também E ele se fodeu agora Tá, vou aproximar Pra tentar resolver Opa Tá, tá os dois na gar... Não Derrumei um Tá se curando aqui, Beto Dentro do negócio, ó Derrumei um na garagem Na, na, na carros É aqui, pa O cara tava aqui Calma, mano Calma, mano Muito zoado, muito zoado Opa 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 Quero Ah não Desculpa Eu peguei Achei que o meu já era Achei que o meu já era roxo O que é isso aqui? Ah não, tá roxo Só que tá quebrado Tá aqui, ó Dá pra consertar ele Tá ligado? Tá Inclusive eu tô consertando o meu Carro colou, carro colou Carro colou Carro colou Nossa, ele veio pulando Tomou, hein Eu vi Ah, ah Tá voltando, cuidado Tomou de novo Nossa, tomou hs de novo Meu Deus Cuidado que o brother dele pode ter ficado na esquerda Não, ficou não, ficou não, ficou não 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 Com certeza não, velho Aproximando, Beto Que pesão Tá, tá lá em cima já Tá na árvore, tá na árvore, certeza Joguei uma... Uma stone Nossa, muito zoado Cuidado que eu fiz a caia na árvore Cuidado que eu fiz a caia na árvore Derrubei o cara aqui Ele voou, ele voou Derrubei O outro deve ter ficado no carro O outro deve ter ficado no carro Derrubei, matei, 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 matei Caralho, que loucura, irmão O cara voando Meu Deus do céu Que jogo divertido, cara Que porra é essa, mano? Meu Deus Meu Deus O cara literalmente meteu o louco Isso, definição de louco alterada, mano Meu Deus Que que foi isso, cara? Quanto que ela tá dando? Ela tá dando Ela tá dando, ó Ela tá dando Tem cara vindo aqui Vai dar que a cara aqui em cima Já tá ali, ó Calma Vou dar uma Dois Ai, dei no meio dos dois Nossa, tá fudido ele Nossa Tá em choque, cuzão Ainda não caiu, nem deu dano Me curando, tá, Beto? Tá Maralho, é muito difícil esse ataque A gente vai pegar Eu ganhei um Um, dois, dois, dois Um, dois, dois Um, dois, dois Um, dois, dois Tá todo sombale, li Hum, hum Ai, 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 ai Você é da onde? Aqui do posto, aqui da frente Algum lugar, mano No topo do posto Calma Nossa senhora Derrubou? Derrubei Achei que consegui finalizar, não, não Não da pra finalizar Olha o outro indo lá agora Joguei a granada em cima Não foi Não, ele pulou, ele foi pra trás do posto Calma que você ta longe de mim, mano Tudo bem Vencei pela direita total Segundo Derrubei um Chegando Joguei a granada no pé dele Escondi Tá comigo aqui Bônus por abate Tomou um lança-missil, irmão Nossa, velho Cinco vivo, Beto Vamos ganhar essa porra Vambora Troca de um Opa Oh, peguei Bônus de sobrevivência Nossa, Henrique matou o brother agora E aí Qual que você acha que é boa? Lançadinha esquerda Vai ser aberta, hein? Essa safe vai ser aberta 2x2 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 Tá E eu tenho Cara, eu tenho quase certeza Que só pode estar lá longe Naquelas casas lá É, mas é o seguinte Derrubou Marca na hora com o mouse Eu já faço NUC Uhum Já não quero levantar Vou aproximar, cara Quero ganhar essa metade dessa safe aqui pra mim Pelo menos Tem smoke? Tem uma só Mano, eu tomei essa decisão aqui Que eu ouvi um cara nocando alguém Ouvi No feed Só que não ouvi É Então teoricamente eles tão Tavam longe da onde a gente tava Opa Tomei tiro, tá? Eu vi, eu vi Só não sei da onde Ah, já vi um Tô voltando Ai, cai Não tomou um Tá com um de vida O da direita Tá Fazer um NUC Lá, Pava Vai Nossa, vão até correr muito Tá indo pro teu lado Derrubbei Entrou Tá na casinha Tá na, 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 na coisa lá Sim, sim Vai tomar Ai, dá Delícia Que delícia Nossa, o NUCzinho Ele correndo assim, ó Eu vou correr Eu vou Na boca Delícia Ai, a sniper aqui Com o sniper é maneira, velho É, mano Porra, no peito Tá dando muito dano, pô O peito dá muito dano Eu peguei muita bala dela E falei, ah, foda-se Vou sair atirando Não vou ter dó de gastar bala, não